Oi! Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del 8 y el 2 Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la llaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba, buscó una guayaba, buscó una guayaba, buscó una guayaba Por la vereda del 8 y el 2 Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Oye, el guitarrita no vino Así que van a tener que soportar un solo de boca Afinación Buscando guayaba ando yo Buscando guayaba ando yo Bim, 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 bim Bim, 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 bim Bim, 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 bim Bim, bim, bim Bim mc Que tenga sabor, que tenga menos Bim, bim Bim Guayabitas, sabaneras Buscando guaiaba ando yo Aqui já toque, eu quero uma guaiaba Buscando guaiaba ando yo Vem cá e dê-me uma manito, ai, ai, eu dê-me com mais Buscando guaiaba ando yo Já a vi ocultar, já a vi ocultar, não coge e não dize onde é Buscando guaiaba ando yo Dime, essa guaiaba bonita, onde ela encontro, ai, Deus Buscando guaiaba ando yo Vem, vem, caminando, sempre vou andando, não coge Buscando guaiaba ando yo Buscando guaiaba ando yo Buscando guaiaba ando yo Vem, ai, eu dê-me, dá-me, dê-me, onde está que nunca, eu la encontro Buscando guaiaba ando yo Acompáñame, porque pode suceder Buscando guaiaba ando yo Que eu encontre a essa mulher e a aprenda a querer Buscando guaiaba ando yo Buscando guaiaba ando yo La busco por el monte y por la mar que está Buscando guaiaba ando yo No, 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 no te conden más si aparece de prieta Buscando guaiaba ando yo Que tenga sabor y que tenga amendo Buscando guaiaba ando yo 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 Legenda Adriana Zanotto